Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou fazer um pãozinho delícia, o pãozinho delícia da Bahia. Eu já fiz duas vezes ele, duas vezes e gostei, só que eu usei a batedeira, ela ficou meio desmantelada, eu aconselho a fazer essa receita com uma colher de pau mesmo, com um bol, mas eu como eu não estou querendo estar mexendo muito, eu vou mexer, passar uma parte fazendo na batedeira e a outra eu vou mexer com a mão. Então, como é para o vídeo não ficar longo, eu vou dar uma acelerada, não vai ser aquele passo a passo não. Então, eu vou começar pelos ingredientes, são quatro ovos, um quilo de farinha de trigo, de qualidade de preferência, ele é sem fermento e leite condensado, uma latinha de leite condensado e a mesma latinha de água morna. Aqui, meio litro de leite é para fazer o creme, três colheres de manteiga e o queijo ralado. Então, eu vou mostrar a vocês como é que faz. Primeiro, no liquidificador, eu vou colocar os quatro ovos, quatro ovos, a manteiga, gente, a manteiga, três colheres de manteiga, a latinha que foi a do leite condensado, de água morna, o leite condensado, a latinha de leite condensado que eu coloquei aqui, e meia colher de sopa, meia, viu, de sal. Então, é isso aí, a gente vai bater, vamos bater, daqui a pouco eu volto. Então, gente, depois de batido o líquido, né, aí você vem colocando aqui, ó, e você vai acrescentando o líquido, e acrescentando o líquido. Aí você vai desligando, porque é tão pesada, por isso que eu já dei o problema na minha batedeira. Entendeu? Você vai colocando. Vai colocando a farinha de frio. Complicado de fazer, viu, gente, mas é gostoso. Aí você vai colocando, aí depois você vai trocar pra essa bacia aqui. E daqui a pouco eu volto, vai. Então, gente, batei na batedeira uma parte, mas fica muito duro, muito difícil de fazer, que eu aconselho a fazer na mão com a colher de pau, numa vasilha. Então, eu passei pra uma vasilha, tirei da batedeira, bati só um pouco, e passei, ó, é assim a massa, ó, ela fica assim, ó. E na hora que eu tava batendo os líquidos no liquidificador também, vai 100 gramas de fermento, é, fermento fresco. Não é aquele pacotinho não, viu, de 10 gramas não. É 100 gramas mesmo, é isso mesmo, é pra 1 kg de massa de trigo, entendeu? Vai 100 gramas de fermento. Então, fica assim, ó, tá vendo? A massa fica assim, ó. Aí você me pergunta, como é que você vai fazer os pãozinhos com essa massa? Ela primeiro vai crescer, e depois que ela crescer, aí a gente vai fazer, ó, como ela fica, ó, tá vendo? É assim, desse mesmo jeito. Agora eu vou botar ela pra descansar, e daqui a uma hora, que ela já estiver descansada, é que eu volto pra fazer os pãozinhos, pra modelar o pãozinho. Tá bom, gente? Gente, então, pra fazer esse creme, o cremezinho pra você colocar no pão, vai, ó, meio litro de leite integral, meio litro de leite integral, vai, ó, 3 colheres de queijo, queijo parmesão, 3 colheres de queijo, aí você, do mesmo leite, você tira um pouquinho, e dissolve com 2 colheres de farinha de trigo, ó, pra ficar assim, que é pra, pra você colocar, fazer o creme. Então, vai ao fogo, né? E daqui a pouco eu volto com o creme já pronto pra vocês verem. Então, gente, o creme, como eu falei pra vocês, foi ao fogo. Eu coloquei meio litro de leite, 3 colheres de sopa de queijo ralado, e uma pintada de sal, e foi pro fogo, e 3 colheres de trigo, farinha de trigo, com um pouquinho de leite diluído pra engrossar, e tá, virou esse creme aqui, ó, tá vendo? Virei esse creme, ó, esse creme é pra passar no pão, depois de pronto. Então, a gente abre o pãozinho e coloca ele dentro, que as pessoas servem em casamento, festa de aniversário, então, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou voltar e vou explicar tudinho a vocês, tá bom? Gente, então, ó, depois de meia hora, porque geralmente é uma hora, mas eu, pra não demorar muito, também dá certo, meia hora, ó, ele ficou assim, ó, a massa do pãozinho. Aí vocês me perguntam como é que eu vou enrolar, fazer os pãozinho desse jeito aqui, ó, assim, gente, a gente passa a mãozinha no óleo, vou montar alguns pra vocês verem como é que eu vou fazer. Passa o óleo na mão, e faz isso, ó. Tá vendo, assim? Aí você faz assim, ó. Tá vendo? Vai fazendo essas bolotinhas, assim. É difícil de fazer esse pãozinho, mas é pica-joia, viu? Depois vocês vão ver, ele é feito pra festa, tá vendo? Não bota muito juntinho, não. Tem que estar sempre molhando a mão. Abre assim, ó, vê? Aí faz assim, ó. Aí aperta assim, ó. Aí sai o pãozinho. Aí você pode fazer do tamanho que você quiser. Se quiser terminar logo, faz aquele pão grande. E vai fazendo. Abre assim a massa. Aí bota assim, ó. E aperta assim, tá vendo? E no creme, o creme que, pra rechear eles, você vai colocar meio litro de leite, uma pintada de sal, três colheres de queijo ralado, ou mais, umas quatro colherzinhas de queijo ralado. E é isso. Tá bom? Aí você, tudo que você for no embalo de fazer no bolinho, você vai aprumando mais, você faz um tortinho, mas depois você vai fazendo um melhorzinho. Entendeu? E por aí vai. Mas aperta assim, ó. Entendeu? Esse pão aqui, você... Tem gente que faz ele pra festa, casamento. Impossível você enrolar ele sem nada. Você tem que molhar a mão no óleo ou manteiga. Dá um abrir assim um pouquinho, ó. Aí bota assim, ó. E aperta, ó. Entendeu? Você aperta, forma um bolinho. Daqui a pouco eu volto, tá? Então, gente. Já tem os pãozinhos. Ó, os pãozinhos já tá prontos. Tá assim, ó. Foi 30 e... 31 bolinhos. 31 pãozinhos. Pronto. Foi um pacote de trigo. Tá bom? Foi um quilo de trigo. Então agora eu vou colocar, deixar ele no forno um pouquinho, pra ele... crescer mais um pouco, e depois eu volto já com ele pronto, tá bom, gente? Pirei. Gente. Pirei. Então, gente. O pão delícia, depois de 25 minutos, quase 30, ele saiu do forno. Lembre-se, ele não... ele... não fica corado, não. Ele é branquinho assim mesmo. O pão delícia é assim. Pode pesquisar por aí. O pão delícia não... ele só fica só aquela capinha assim de dourado, mas não. Aí eu tô passando aqui uma manteiguinha. Nele. Passando uma manteiga... uma manteiguinha assim... bem quentinha. Que eu acabei de... É delícia esse pão, viu? Qualquer dúvida aí, vocês deixem no comentário, se eu não expliquei direito. Desculpe aí se eu não sei falar frases bonitas, ensinando. Eu falo aquilo que eu sou, do jeito que eu sou. E é isso, tá bom, gente? Esse é meu jeitinho de ensinar a vocês. Se vocês estão gostando dos meus vídeos, gostaram desse vídeo, vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho. Dê um joinha, isso vai... tá me ajudando. Vocês sabem que estão me ajudando, né, gente? Se vocês se inscrever no canal e ativar o sininho. Vai me ajudar a eu fazer outra receitinha assim também. Mostrar artesanato, algumas receitas. E é isso. Eu vou tirar uma aqui pra você ver. Então, a gente faz assim, ó. Coloca o queijinho assim, ó. Coloquei a manteiga, o queijinho, ó. Gente, fica tudo de bom. Já fiz esse pão outras vezes, sabe? Dizendo a vocês, cuidado com a batedeira, viu? Porque a minha batedeira já tá vindo, e tanto eu bater com ela. Esse pão é muito... a massa é muito visgosa, entendeu? Aí é melhor vocês baterem na mão. Vocês vão batendo ele na mão. Colher de pau daquela... de madeira mesmo. Aí dá certo. É difícil de fazer ele. Quer dizer, não é difícil. É complicado e suja muito, entendeu? Mas pense na delícia, viu? Daqui a pouco eu volto mostrando o resultado pra vocês. Gente, então, ó. Vê como ele sai fácil, ó. Vê só, que delícia. Que maciez, gente. Olha pra aqui, que maciez. Olha só, gente. Maravilha de pão. Aí então, pra deixar vocês com água na boca, vê o que é que eu vou fazer. Vou partir esse aqui, ó. Aí eu coloco aquele cremezinho. Ó, ó só, que maciez. Então eu vou colocar aquele creme que eu mostrei a vocês, né? Que eu fiz ele. Olha aqui o creme, ó. Tá vendo? O creme. O creme é pra isso mesmo, ó. Tá vendo? Você passa o cremezinho nele. Deixei a receitinha do creme. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, gente. Aí eu faço isso, ó. Olha só que delícia. Tudo de bom, gente. Façam. Olha só. Olha só. Que delícia. Recheado. Uma delícia. Hum. Eu nem posso. Vou fazer caminhada ali já já. Veja aí. Sem o creme dentro. Na maciez dele, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Super quentinho. Delicioso. Façam. Façam que vai dar tudo certo. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês deixem no comentário. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Dê o joinha, viu? Tchau. Tchau. Tchau.